Esse carro que vocês estão vendo na imagem aí com as rodas pra cima trata-se de um Renault Clio que acabou tombando aqui na rua Mato Grosso. Agora é por volta das três e meia da tarde desta quarta-feira, o acidente deve ter ocorrido aí por volta das três horas, uma mulher estava dirigindo este veículo e segundo informações de testemunhas ela trafegava pela Avenida Los Angeles e virou à direita, fez uma conversão à direita aqui na rua Mato Grosso, no bairro Jardim Amazônia e quando ela adentrou a rua Mato Grosso ao invés de frear, ela acabou acelerando. Quando ela acelerou, ela atingiu essa árvore, Lucas que está aqui do lado direito, olha, essa árvore aqui que foi provavelmente o que causou aí o tombamento do veículo. A mulher que estava no veículo foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Uma testemunha que vinha logo atrás em um outro carro, ela viu todo o acidente e a gente vai conversar com ela agora neste momento. Maria, você vinha logo atrás dela? Sim, eu vinha bem atrás. Você viu tudo então, né? Sim, eu vi. Como que foi? Quando chegou aqui, do nada, eu acho que ela foi frear, daí foi no acelerador e já bateu aqui na árvore, né? E aí capotou. Aí por pouco não atingiu o meu carro também, né? Que eu vinha bem atrás dela. Aí quando eu vi, só desviei um pouco e aí parei ali, cheguei aqui, tinha um rapaz também, né? Pegou e ajudou ela a sair do carro. Você viu se ela estava em alta velocidade ou não? Não, ela vinha devagar. Acho que ela vinha 20, 30 por hora. Agora um susto grande, né? Uma cena assustadora. Sim, muito, susto muito grande. Eu levei porque eu vinha bem atrás e aí quando eu vi aquele carro, capotou, né? E aí, mas aí foi isso. Por sorte ela não se machucou, né? Só o joelho dela. Ela foi resgatada pelos bombeiros? Sim, o bombeiro, a gente ligou para o bombeiro, o bombeiro veio. Ela estava bastante nervosa? Não, não estava nervosa. Não, ela estava preocupada mais com o carro, né? Vocês viram aí um susto bastante grande, né? Tanto para a condutora aqui do veículo quanto para essa testemunha que a gente acabou de conversar. Eu falei com um parente aqui da condutora e ele relatou que infelizmente ela não possui seguro do veículo, portanto os prejuízos serão ainda maiores aí, né? Para motorista deste veículo. Bom, por sorte, apenas danos materiais, né? Ela não se feriu gravemente, mesmo assim ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida à unidade de pronto atendimento. Bom, então é isso mais um acidente de trânsito que foi registrado aqui em Sorriso. Chagas, eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral.